Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EletroLab. Hoje nós vamos falar de um assunto bastante interessante que é a medida de corrente de valor elevado. Muitas vezes a gente precisa medir algumas correntes que são maiores do que a capacidade do nosso instrumento e isso é um problema. Por exemplo, eu preciso medir 15 amperes, eu preciso medir 18 amperes, eu preciso medir 25 amperes e o meu instrumento não tem esse alcance. O que acontece? Os instrumentos tradicionais, os multímetros tradicionais, geralmente eles têm escalas que vão até 10 amperes e alguns poucos até 20 amperes. Inclusive, os modelos que vão até 20 amperes estão até diminuindo no mercado, o pessoal tá botando mais os modelos que vão até 10 amperes porque 20 amperes é de fato uma corrente muito grande e os 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 componentes que são utilizados nos multímetros em tese eles sofrem muito com uma corrente maior que 10 amperes. Os multímetros que medem até 20 amperes, por exemplo, esse aqui ele mede até 20 amperes. Diz a escala, né? Até 20 amperes, proteção de fusível. O que acontece? Eh a gente pode até medir 20 amperes nele por um período muito rápido, mas eu não recomendo medir constantemente 20 amperes nele ou nele ou em qualquer outro multímetro e veja que esse aqui é um multímetro de boa qualidade, né? Multímetros mais simples que dizem que tem escalas inclusive de 10 amperes em multímetros de baixo custo é temerário você fazer a medida de alta corrente nele porque ele de fato não está preparado os borne de quatro milímetros não vão suportar isso bem se ficar medindo mais do que alguns poucos segundos você vai superaquecer aquilo você vai danificar o teu multímetro, ok? Então realmente é preocupante medidas de correntes muito altas correntes até 10 amperes em multímetros de boa qualidade você mede bem tá? Sem grandes dificuldades acima disso já é preocupante por isso que eu digo esses modelos de vinte amperes toma cuidado porque você vai tá já no limite dele realmente o fabricante dá um digamos uma forçada de barra pra você conseguir ter vinte amperes no teu no teu multímetro até mesmo pra ser mais competitivo no mercado olha tem uma escala de vinte amperes mas será que realmente ele vai trabalhar? Você já reparou a ponta de prova do seu multímetro? Qual é a espessura do fio que é utilizado ali? Cê acha que aquele fio ali suporta vinte amperes? Não é só a questão do próprio multímetro a própria probe a ponta de prova do multímetro muitas vezes ela não está pronta pra trabalhar com vinte amperes ela vai dar uma diferença nessa medida também porque ela vai interferir com a resistência dela vai ser um problema né? Então em suma medidas de correntes pequenas OK medidas de correntes maiores tomar cuidado e algumas técnicas podem ser feitas eu vou mostrar uma técnica aqui pra você numa situação de emergência eh você conseguir medir correntes grandes com multímetros de capacidade menor OK? É uma técnica digamos de quebra galho né? Assim uma coisa improvisada mas funciona bem e dá uma medida correta isso aqui é o mais importante né? Que você pode fazer depois você pode tentar ver uma forma melhor a forma mais prática e direta de você aumentar a escala de um multímetro a escala de corrente é você usar um shunt eu tenho aqui no canal um vídeo que fala sobre o shunt eu não vou entrar em detalhes aqui de shunt o shunt é um elemento resistivo que vai entrar em paralelo com o teu multímetro e vai aumentar a capacidade de medida de corrente dele ou seja um multímetro ele só vai receber parte da corrente grande parte da corrente ó parte menor a maior parte vai passar efetivamente pelo shunt OK? Mais detalhes no no outro vídeo só que aqui eu vou mostrar uma técnica diferente lembrando que a PCBWay começou o quinto concurso de projeto de placas agora de primeiro de setembro até trinta e um de dezembro são três categorias possíveis pra participar Next Generation com projetos de IoT, robótica, automação, ecológico com energias alternativas, controle de meio ambiente e tema livre primeiro prêmio mil e quinhentos dólares mais duzentos dólares de cupom o segundo prêmio mil dólares mais cem de cupom e o terceiro quinhentos dólares mais que cinquenta de cupom além disso são dez ganhadores com prêmios de cem dólares cash mais cupom mais um multímetro dos projetos mais populares e todos os participantes que foram aprovados vão ganhar um Raspberry Pi Pico esses são jurados de alto nível que vão julgar os projetos OK? Voltando pro nosso vídeo. Nós vamos aproveitar a a conhecida lei de Kirchhoff dos nós que também é conhecida como lei das correntes pra utilizar mais de um multímetro e fazer medidas de correntes maiores só relembrando aqui qual é a a a lei dos nós aí de Kirchhoff né? Ela diz o seguinte se eu tenho um nó um ponto de encontro de vários sinais e correntes todas as correntes que entram nesse nó por exemplo vou botar aqui a e um tá entrando aí dois tá entrando e aí três também tá entrando eu tenho três correntes aqui ingressando nesse mesmo nó e aqui eu tenho aí quatro saindo e quatro saindo tá então qual é a equação aqui de Kirchhoff pra isso daqui é e um mais e dois mais e três é igual a e quatro OK? E quatro vai ser a soma das correntes que chegam naquele nó e nós vamos aproveitar esta lei de Kirchhoff pra fazer isso eu vou dividir a corrente em vez de eu chegar com a corrente num multímetro de alta capacidade do mesmo ponto que sai essa minha corrente vão sair dois cabos um pra um multímetro e outro pra um segundo multímetro e eles vão dividir entre eles a corrente no final a soma dessas correntes vai ser a minha corrente total de modo que eu consiga ampliar a minha capacidade de medição de corrente OK? Então vamos pra prática vamos mostrar vamos mostrar aqui eu vou colocar dois multímetros em escala de corrente esse multímetro aqui ele suporta vinte amperes mas eu não vou nem trabalhar com correntes tão altas é só pra exemplificar como a gente pode trabalhar esse aqui suporta até dez amperes tá? Então nós vamos fazer assim nós vamos eu vou desenhar aqui a ligação pra vocês entenderem como eu fiz essa conexão e logo em seguida a gente faz a prática bom pessoal aqui tá o desenho eu tenho a minha fonte de alimentação e tenho a minha carga a minha carga é o equipamento que tá fazendo o consumo de uma corrente elevada que eu preciso medir eu tenho dois multímetros pode ser de preferência multímetros iguais se não for possível podem ser multímetros diferentes muitas vezes eles não vão conseguir dividir cinquenta por cento pra cada um por conta das suas diferenças mas o importante é que a soma dos dois vai dar o valor da carga e obviamente a gente não pode ter mais do que sessenta por cento em cada multímetro porque isso pode chegar no limite de cada um dependendo do valor que você esteja medindo então eu tenho a minha fonte os dois multímetros estão em paralelo repara que do positivo da fonte sai um cabo para o positivo do primeiro multímetro caso a entrada de medida de corrente e um segundo cabo também para o positivo de medida de corrente do outro multímetro os negativos dos multímetros estão ligados interligados ok o negativo da fonte vai ao negativo da carga alimentando a carga o retorno do positivo vai através dos amperímetros né os dois positivos entram com a corrente aqui e saem pelos negativos entrando na carga os dois negativos em comum entram no positivo da carga bom resumidamente eu tenho os dois multímetros que estão na escala de corrente em paralelo e os dois em paralelo estão em série entre a fonte e a carga porque é assim que a gente mede corrente né como é que a gente mede corrente o amperímetro fica sempre em série com a passagem da corrente entre a fonte e a carga se eu for medir tensão o voltímetro fica em paralelo e o amperímetro em série assim que a gente mede então esses dois amperímetros estão em paralelo entre si porém em série entre a fonte e a carga é assim não é complexo tá olhando aqui o desenho a gente faz essa ligação fácil eu posso fazer com mais multímetros na função de amperímetro posso eu posso botar três quatro quantos eu tiver tá mas normalmente é dois amperímetros aí com a capacidade de dez amperes cada um você já consegue medir vinte amperes no total e sem digamos assim forçar muito aqui os amperímetros importante é que você não desconecte um dos amperímetros do do de paralelo porque se você abrir aqui por exemplo a corrente toda vai passar por um cabo só e vai jogar 20 amperes em cima do primeiro amperímetro que tiver conectado então é importante que a conexão esteja fixa feita e não seja interrompida durante a medida tá a quantidade de multímetros que eu colocar vai ser aquela aquela divisão que a gente vai ter ok importante também que os cabos sejam de boa qualidade que eu tô medindo alta corrente então não não adianta eu botar um fio fininho aqui um outro bem mais grosso aqui porque vai dar diferença no equilíbrio na distribuição das correntes importante que sejam bons cabos e conectados preferência cabos iguais conectados para os dois multímetros ou três multímetros ou que você utilizar ok então vamos para a prática vou ligar aqui e vamos efetivar aqui o teste com dois multímetros bom pessoal agora a ligação é a seguinte estão aqui os dois multímetros conectados daquela forma que eu mostrei para vocês no desenho e aqui eu tenho a carga eletrônica que eu vou simular minha meu consumo a fonte essa fonte vai até cinco amperes então eu vou fazer um colocar quatro amperes por exemplo a gente ver a divisão a gente faz aqui algumas simulações mas eu não não tenho mais do que cinco amperes para colocar aqui funcionaria da mesma forma se fossem 20 amperes ou se fossem 15 amperes ou tudo mais ok os multímetros como eu falei esse daqui limita a 10 amperes isso aqui a 20 mas o importante a gente ver a divisão então vou fazer o seguinte eu tô jogando 10 volts 10 volts a carga está ajustada para 4 amperes de consumo ok aqui os 10 volts estão aqui eu vou ligar a carga agora ok liguei a carga repare que na fonte a gente tem 4 amperes de consumo 3.9 eu aguentei alguma coisa quase 4 e aqui nos dois multímetros cada um ficou com a metade esse aqui tá com dois 017 esse aqui com 20 34 ou seja eu estou medindo 4 amperes mas eu estou vendo aqui a divisão cada um só está levando 2 amperes se fossem 20 amperes cada um levaria 10 com isso eu consigo medir correntes maiores bom pessoal a título de confirmação apenas para verificar aqui o somatório das correntes a gente pode usar o alicate amperímetro embora seja menos precisa a medida dele né mas de qualquer forma a gente vê aqui esses dois cabos vermelhos são os que vão para o amperímetro dividindo aqui a corrente eu vou pegar os dois juntos e vou colocar aqui no alicate amperímetro para a gente ver olha três novecentos e sete né aproximadamente lá o que está dando a a fonte um pouquinho abaixo mas aqui é a soma né se eu pegar cada um separado eu vou medir aqui ó medir o primeiro e medir o segundo pequena diferença aqui corrente entre os dois né então pela diferença dos próprios cabos e somatório da aproximadamente os quatro amperes ok pessoal então com essa técnica aqui a gente consegue efetivamente fazer a divisão se eu for mexer aqui na minha carga eletrônica por exemplo e pedir uma corrente maior vou eu consigo subir aqui até cinco amperes então vou botar cinco que é o limite aqui da fonte repara que ficou dois e meio para cada um dividir pela metade ó eu tô com cinco amperes drenando cinco amperes tá aqui a fonte indicando que eu tô aí consumindo cinco amperes cada cada um perímetro mostra dois amperes e meio ou seja é uma mão na roda uma dica interessante que a gente pode usar uma situação de emergência né pessoal não é uma coisa fixa muitas vezes você não vai ter dois multímetros simultaneamente se bem que é interessante né toda bancária ter dois multímetros muitas vezes eu preciso medir tensão e corrente ao mesmo tempo então ter dois multímetros pelo menos é uma prática boa na bancada de eletrônica e se os dois tiverem escala de de corrente você pode fazer isso para medir correntes maiores no futuro você pode trabalhar com shunt aí você usa um multímetro só e coloca um shunt para aumentar a escala dele seria uma solução mais definitiva digamos assim ok pessoal bom espero que vocês tenham gostado dessa nova informação aí que na verdade é uma prática antiga né não tem nenhum mistério né e baseando aí na na utilização da lei de Kirchhoff a gente consegue aplicar isso com dois multímetros com três com quatro seja quantos forem ok se vocês gostaram deste vídeo clique no like não deixe de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações e até o próximo vídeo um grande abraço